Durante as posses de Aniele Franco e Sônia Guajajara como ministras, o presidente da República Lula sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Agora, a punição por injúria racial também sobe de 1 a 3 anos de prisão para 2 a 5 anos. Fica estabelecido também que isso vale no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais. Isso significa que se você cometer esse crime em um estádio ou teatro, terá que responder igualmente e ainda ficará 3 anos sem frequentar esses locais. A medida é importante porque a diferença até então entre o crime de injúria racial e o racismo contribuía para a impunidade. Isso porque o entendimento da legislação era de que a injúria racial era um crime de ofensa individual, enquanto o crime de racismo era algo coletivo, como uma segregação. No entanto, ao chamar um negro de macaco, você não ofende apenas uma única pessoa, mas toda uma coletividade negra. Só que por ter duas leis com penas diferentes, o caminho mais procurado por boa parte do judiciário acabava por penas mais brandas, o que agora não vai ser mais possível, pois ambos terão a mesma pena, sem fiança e sem prescrição. Uma medida importante para combater o racismo no Brasil que segue muito presente. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, foram 13.830 denúncias de injúria racial no país em 2021 e 6.003 casos de racismo no país. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!